Olá amigo, olá amiga do Arte Que Faz, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa, viu? E hoje eu estou muito feliz, não podia estar mais feliz, porque a pessoa, a nossa convidada de hoje, ela está assim, numa alegria, porque está aqui no Arte Que Faz, assim que é de emocionar, porque é a estreia dela num programa, e ela está tão feliz, tão feliz, que deixou todo mundo feliz também, por estar realizando um sonho dela. Ela é uma artesã que faz de tudo, faz bonecas, faz pintura em tecido, e também a pet colagem com pintura, que é o que ela veio fazer aqui hoje, né? Uma eco bag com esse cachorro maravilhoso de pet colagem com pintura. Então eu tenho o maior prazer de chamar essa artesã tão querida, que é a Sandra Vini Vicas, a famosa Vini Vicas, né? Oi Lili. Bem-vinda. Obrigada. Que bom saber. Foi realizado, obrigada de coração. É, um sonho realizado, como é bom realizar sonho. Muito, e principalmente com uma pessoa tão especial quanto você, que foi a que abriu as portas para mim do artesanato, né? Ah, imagina. Então está iniciando com você o primeiro programa, foi com você a primeira revista, então para mim é um prazer imenso que você não tem noção. Eu te agradeço muito. Não, eu que te agradeço, viu? Você é muito talentosa. Ela, inclusive, está sempre nas revistas da Editora Minoano, ela é, como eu falei, tem talento para tudo, para todas as técnicas. Mas hoje você vai fazer a pet colagem com pintura. Exatamente. Esse cachorro fofíssimo. Que você acaba de dar o nome de Uau Uau, Chiquinho, né? É, o Chiquinho. Ela vai fazer a pet colagem com pintura, ensinar a fazer eco bag e a pintura e esse cachorro não tinha como, tinha que dar o nome de Francisco, que é o meu lindo Francisco, meu cachorro. Grandão. Pode ser para os íntimos o Chiquinho. Chiquinho, né? Com certeza. Vamos começar? Vamos lá então, Nini. Vamos. Então aqui para mostrar para elas, eu utilizei fita, um pedacinho de fita que eu tinha em casa. Aqui para fazer um detalhezinho, outro restinho, tá? Tá. Então aqui o que nós fizemos? Nós cortamos um tecido na medida de 35 por 70. Tá, isso tudo vai estar lá na nossa página, no site, na página do Facebook também, né? Tá o molde, tá o passo a passo, tudo direitinho para vocês, tá? Bem explicadinho. Aqui o que a gente fez, Lili? A gente cortou 35 por 70 no tecido da Círculo. Pronto, nós fechamos a lateral aqui, tá? Tá. Fechamos aqui. Aí nós fizemos uma bainha aqui em cima e aqui nós fechamos o fundo com uma costura reta. Tá. Aí o pessoal costuma dizer assim, como que faz o famoso fundo de caixinha de leite? Ah. Tá aqui, ó. Tá. Nós, depois que passamos a costura reta no final, a gente une as duas costuras daqui com a lateral. Hum. Contamos três dedinhos para cada lado, passamos a costura, tá? Então ele forma o fundo. Esse que forma aqui a caixinha de leite. Isso, que ele deixa aqui quadradinho, tá? Para virar e ficar com o perfeito acabamento, a gente vem aqui, ó, e tira esse excesso desse biquinho. Tá. Tá? A gente tira dos dois lados. Esse tecido é círculo? Círculo. Como sempre, a Círculo dando um show na estampa? Sempre. A Vini Vicas só trabalha com tecido círculos, tá? Aí a gente desvira aqui, olha. E temos aqui o nosso famoso... Já ficou certinho. Caixinha de leite, tá? Ah, tá. Perfeitinho. Aí lembrando sempre que sempre passar o ferro aqui, tá? Nas costuras, para ela ficar bem fechadinha. Tanto na caixinha de leite, quanto na costura lateral, tá? Tá. Depois o que eu fiz? Aí fica a critério da nossa parceira em casa. Ela aqui, eu fiz aqui, mostrando para elas. Um restinho de fita que eu tinha, que pôde ser aproveitado para fazer uma eco bag, tá? Porque aí pode pôr bordado em inglês. Aí você vai variando os aviamentos, né? Isso, fita, que nem a alça da bolsa. Existe um próprio, uma própria alça de algodão que a gente utiliza para a bolsa, tá? Então eu procurei estar mostrando toda a forma de poder estar trabalhando. Desde a forma mais cara, como a mais barata e a reutilização de material que você possa ter em casa, tá? E aí o eu que fiz fica completo. Ela faz a eco bag e faz a pintura. Tudinho junto, tá? Então aqui, a nossa eco bagzinha pronta. Aí nós vamos passar agora para o nosso passo do pet aplico, tá? Tá. Então lá no Facebook, no site do Arte que Faz, vai estar tudo direitinho os desenhos para você. Primeiro passo, tendo o desenho na mão, vocês vão pegar a entretela dupla fastec label. Do lado brilhoso do papel, vocês vão vir com a caneta e vão tirar o desenho. Tá? De cada pecinha que eu procurei deixar para vocês lá no site, as partes todinhas separadinhas para facilitar a vida de vocês, tá? Tá. Então vocês vão recortar. Todos os riscos. Depois do desenhado, tá? E aí logo em seguida, vocês vão passar para o avesso do tecido. Que você vai agora tirar, né? Isso. Agora você vai cortar, tá? Então quando você passar para o papel, que você recortar, você vai deixar um meio centímetro para fora do desenho. Depois de passar do nosso ferro no tecido, você vai vir cortando em cima, ó. Direitinho do desenho. Essa aqui parte que é do cachorro? Essa é a língua do nosso cachorrinho, tá? É a língua do Chiquinho. Do Chiquinho. É a linguinha do Chiquinho. Deixei ela separadinha. Então nós retiramos o excesso. Ele vai ficar assim. Sempre que vocês passarem por papel entretela dupla fastec, sempre procura ou numeração ou marcar o nome de cada peça. Quando você tem um desenho, você olha a foto do desenho, tá? Então ele tá desse jeito. Ele tá do lado direito. Se você, a hora que passar o papel, a entretela, aqui o desenho aqui, deste lado, ele vai espelhar. Sempre quando você for passar para o desenho, inverte aqui no termiculante. Ah, tá. Porque se ele tá do direito, ele vai virar pro esquerdo. É o sistema espelhado que a gente chama. Então na hora da transferência do molde pro papel termocolante, o desenho tem que estar inverso. Tá. Porque assim, dependendo do desenho que você utilizar, a diferença de um lado pro outro não faz diferença. Mas você vai perceber que se você for fazer letras, a letra não vai sair igual. Ah, vai ficar toda torta. Errado. Errado, né? Do lado avesso. Porque ela vai ser do lado avesso. Ele sairia desse lado, a palavra não forma. Tá. Então tem que tomar cuidado com espelhar peça, tá? Na hora de passar pro termocolante, ver se ela tem um lado fixo, tá? Senão o desenho não dá certo. Tá. Então aqui o que nós fizemos? Já passamos tudo pro nosso termocolante. São todas as partes já recortadas. Recortadas, passadas. O termocolante certinho. Certinho. Aí nós estamos aqui com a nossa eco bag, tá? Nessa estampa. Você vai procurar sempre, porque o segredo do acabamento, do trabalho é o acabamento. Tá? Então tudo tem que ser muito bem calculado. Não adianta você pegar uma peça, colocar ela aqui embaixo ou no canto. Não. Procura centralizar bonitinho. Então o que a gente faz? Esse papel, essa entretela termocolante, ela vem com uma semicola, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Conforme vocês tiram esse papel de trás... Com a unha lá... Ó, ela tem uma cola. Tá. Se você colocou aqui e não tá certo, se vocês tirarem antes de passar a segunda vez o ferro, você tem como modificar. Então o que a gente faz ao certo? A gente vai pegar todo o nosso molde, vai dispor aqui... Vai montando. Vai montando o cenário, como a gente chama, tá? Sem tirar o papel termocolante ainda, que é pra gente verificar a altura certinha de como vai ficar. Ó, que nem aqui. Puxa, professor, olha, vai sair em cima do desenho. Então a gente já viu que a gente vai ter que descer o nosso trabalho. É, tem que montar o cenário antes pra as coisas ficarem no lugar certo. Perfeitinhas, pra você ver a disposição certinha do trabalho. Que nem aqui, ó. Agora sim vai dar, ó. Tá? É. Então aqui você vai montando esse cenário justamente pra você ver, ó. Tá o ossinho. O ossinho. Tá, ó. Aqui. Aí ela vai se baseando pela foto, né? Pela peça. Pela foto, que vai estar lá no site da arte que faz. Tá tudo lá. Tá lá. Então você vai montando, tá? A linguinha. Inclusive quem ainda não curtiu a nossa página lá no Facebook, curte, né? No Arte que Faz. Que lá tem todas as informações, a gente coloca novidade, né? Tá sendo ótimo esse programa. Rico em informações, tá? Não percam. Aí aqui a gente monta todinho, tá? Todas as pecinhas. Primeiro você monta. Primeiro eu monto tudo, sem tirar o termocolante. Tá. Aí as peças estão dispostas, tá tudo certinho, então eu vou tirar cada película da entretela e finalmente aplicar. Tá. Aí então a gente já passa pro nosso segundo passo, que já tá lá adiantado pras meninas verem. Tá adiantado. Aí aqui, como eu havia dito, olha, a gente já modificou um pouquinho a peça, tá? Nós mudamos a estampa e aqui, ao invés do resto de fita, nós utilizamos o passa-fita com bordado inglês da Círculo. A Círculo tem até bordado inglês também. Tem, bordado inglês. E agora tem novidade da Círculo, que ela passa a fabricar agora também a fita. A fita, isso. Então, além do bordado inglês, agora a fita pra ser utilizado no bordado inglês, a Círculo também já tá fabricando. Que é essa fita aqui, né? Isso. É. Agora ela já fabrica, quer dizer, a obra completa. Quer dizer que a Círculo, cada vez mais... Inovando no mercado. Inovando. E sempre com material de excelência. Atendendo as necessidades, né? De vocês, as artesãs, isso aí. Então, aqui nós temos a nossa alça que eu comentei, que ela é própria pra bolsa. É. Você chegar em qualquer loja de armarinho, qualquer loja de artesanato e perguntar, eu quero alça pra bolsa, de algodão é essa daqui. Tá. Que eles já vão te fornecer. Aplicamos e passamos uma segunda demão de ferro novamente. Sim. Pra ela ficar totalmente presa, aderida ao tecido, porque agora a gente vai mexer com tinta e vai umedecer. Então, se ela não estiver bem aplicadinha, no que você for colocar a tinta, ela pode soltar. A gente vai começar pela sombra. Então, olha, a gente tem um pincel reto, tá? A gente tem aqui a nossa tinta Siena Natural. A gente brinca que pra fazer esse tipo de trabalho, a gente usa isca de tinta. Bem pouquíssimo. Ou mínimo. Uma mínima mesmo. Tá. Que é só pra dar um efeito. Então, a gente utiliza só a lateral do pincel. A gente encosta, olha, levemente na tinta. Bem de leve. Bem levinho. Tá. Tá. E aí a gente vem no cantinho da peça esticando. Ou, como comumente a gente chama, sujando a peça. Então, em cada canto, a gente vai passando aqui, ó. Enquanto você passa essa... É o Siena Natural, né? Você sabe que você participa da edição da coleção Artifácio Pet Colagem com Pintura da Minuano, né? Olha que ótimo. A Sandra sempre tá nessas edições de Pet Colagem com Pintura porque realmente são bárbaras, né? Maravilhosa. Explicam passo a passo. Essa aqui é a coleção Artifácio Pet Colagem com Pintura número 5. Então, é assim, sempre vem com novidade, ensinando passo a passo, assim como a Sandra tá ensinando. As revistas da Minuano fazem questão de explicar com foto detalhada mesmo cada etapa, né? Da execução do trabalho. E aqui tem avental, pano de copa, sempre com pinturas country ou flores, assim, bem variado mesmo. Então, vale a pena. E além disso, a Minuano, como vocês sabem ou quem não sabe, não tem só artesanato, não trabalha só com tema artesanato, tem uma variedade de temas, de educação, infantis, assim, que você pode ir até a banca e conferir. Ou se não, entra lá no site da Minuano, www.edminuano.com.br e vê lá a variedade de temas que com certeza, se por um, você vai se interessar. Mas essa aqui tá especial. Eu com certeza. A Sandra também, tá sempre nessas edições. E o gostoso da revista, da editora Minuano, é que além do passo a passo, as artesãs também têm a possibilidade de tá sempre dando dicas, né? Dicas, tem, tem dicas. Tá ajudando, facilitando. Exatamente. E eu já passei aqui nesse cantinho. E aqui, sempre que você tiver uma sombra ou peça que tá por baixo, a gente passa mais esticado. A gente vem sujando pra fora, ó. É sempre sujando. Sempre sujando. Não tem que ter técnica. Às vezes o pessoal fala, a pintura que você faz tem técnica, não. Sabe sujar? Eu brinco, sabe sujar? Pega o pincelzinho, ó. Movimentos circulares, trazendo pra fora, olha. Tá. Já dá todo um efeito de sombra. Olha como já vai modificando nossa pele. Nossa, né. Então aqui, a nossa manchinha. Agora você quer ver aqui no nosso focinho, você vai ver. É porque cresce o trabalho, né? Aqui a gente fala que ele tá chapado. Olha a diferença total que ele vai dar quando a gente já joga esse movimento de sombra, ó. Aí também você vai usar o siena natural. Sempre. Tá? Porque a gente acompanha as cores do tecido. Então aqui a gente tá usando um tecido creme. Então a gente procura a cor mais próxima pra não ficar uma coisa de esfoque. É. Aquela coisa berrante. Porque o bonito é a delicadeza, o acabamento. Delicadeza, lógico. Se você usa uma cor muito escura, além do tecido, a gente costuma dizer assim. Que a gente brinca normalmente com três cores. É a cor de fundo, quando você faz a pintura, a cor de fundo. Uma cor mais clara que é a luz e uma cor mais escura que é a sombra. Sim. Mas sempre um tom acima e um tom abaixo. Nunca muito diferencial que acaba ficando uma coisa gritante e acaba ficando feio. E olha quanta dica aí você tá dando. A gente tem que saber trabalhar com cores, é o que eu costumo brincar, e com as estampas. Que nem aqui. A estampa, eu procurei brincar do tecido, da bolsa com o tecido do cachorrinho. Então é uma união de todos os componentes. E a escolha da estampa é tudo. Tudo. Porque você pode acabar com o trabalho sem escolher errado, né? Exatamente. As cores, a cor de base, com a estampa, precisa combinar. Exatamente. Que nem aqui, eu joguei uma cor escura, entre aspas, aquele escuro, um vermelho gritante. Se eu pusesse um cachorrinho preto aqui, ou um marrom escuro, ele ia desaparecer. É, ia acabar com ele. Então a gente tem que saber dispor, brincar com as cores de fundo no Pet Aplique, juntamente com a peça. Olha a diferença que já vai dando. Já? Ela vai crescendo, ó. Essa é toda a sombra que você tá fazendo, né? Quer dizer que o Chiquinho tá ficando todo sombriado. O Chiquinho tá ficando todo sombriado. Aí aqui, como nós já vamos ter um passo mais adiante, vamos brincar agora com o nosso olhinho novamente. E hoje eu vou dar dica de pintura, tá? Que eu não dei da outra aula. E esse aqui eu trouxe um olhinho diferente do YouTube. É, você falou que é a aula do YouTube, que aqui é a estreia dela, no Arte que Faz na TV, mas ela já participou também, foi estreia no YouTube. Entra lá na nossa página do YouTube, no Arte que Faz Oficial, e também confere lá a aula que ela deu, ó, Bárbara. Né? Aí aqui nós vamos fazer um olhinho diferente hoje, tá? Então a gente tem sempre que ter a noção da altura, tá? Centralizar na altura e na largura. Então aqui nós temos o meio do nosso cachorrinho. Pra começar o novo olhinho, a gente dá meio centímetro, mais ou menos, do meio pra começar o olhinho. Uns dois centímetros, mais ou menos, pra cada lado, ó, tá? Então aqui, ó, um risquinho aqui, um risquinho aqui, aqui e aqui. E aqui tá o nosso meinho, pra ele sair 100% igual, tá? Então o que a gente faz agora? A gente vem daqui de cada pontinha, ó, um meio arco, outro meio arco. Vai fazer aquele olhinho de dó. Exatamente, tá? Aí aqui a gente vai subir agora, ó, e faz novamente um arco. Então sempre os dois na mesma medida, na mesma altura, pra sair igualzinho, tá? Nós entramos um pouquinho na nossa manchinha. Aqui eu vou fazer como se ele tivesse meio com o olhinho fechado. A pálpebra, então nós vamos partir daqui junto com os cílios, ó, na mesma altura. E daqui a gente vai puxar aqui, aqui e a pupila, tá? Tá. É muito simples, gente, ó, às vezes as pessoas falam assim, ah, é tão difícil fazer o olhinho, não. É brincadeira de criança, tá? Vai seguindo essas dicas que dá tudo certo. E pra pintura dar certo, a gente sempre começa do claro pro escuro. Tá. Porque a gente vai mesclar as cores da parte branca dos olhos. Vai do claro pro escuro. Vai do claro. Então a gente vem pintando todinha a parte branca. Ah, ele vai ficar com aquele olhinho de dó. Olhinho de dó. Quando o Francisco tá com sono. É. Sempre pro olhinho sair de dó, é aquela história que a gente brincou outro dia. Foi um erro. Eu acabei colocando a pupila e os olhinhos do bonequinho que eu fiz, os dois pra cá. Só que eu entortei a cabecinha do bonequinho e ele acabou ficando com carinha de quero colo. Quero colo. Então se vocês querem fazer carinha de quero colo, olhinho de vinivicas, põe ele desmesguinho, tá? Mas entorta a cabecinha do bonequinho, como se ele estivesse de lado pedindo carinho, tá? Então você tá preenchendo toda a sua parte branca. A gente tá preenchendo toda a parte branca e entrando um pouco, ó, na íris do olho, tá? Tá. Que eu já vou mostrar pra vocês o porquê disso. Então a gente entrou um pouquinho aqui. Tá. Ainda com o pincel sujo do branco, vocês vão pra cor que vocês optaram do olhinho. O verde, né, nesse caso. Exatamente, o verdinho, ó. Conforme você vai entrando junto com o branco, você vai vendo que aqui já tem um efeito de luz, ó. É. Então a gente vai mesclando, não fica chapado o olhinho do nosso cachorrinho, tá? A gente vai mesclando as duas cores, ó. E já tava com o branco, né? Isso. Sem limpar o pincel, tá, gente? Sem limpar. Só. Já do branco você já parte sem limpar pro verde. Que lindo de olho verde. Tá, com delicadeza, né? Lógico. A gente vai puxando, tá? Então agora aqui a gente vai com outro pincel mais fininho, a gente vai partir pro preto. Primeiro o preto. Vai fazer o contorno? Aqui. Não, porque o contorno a gente vai primeiro pintar as pálpebras, né? Hum. Dos olhinhos, tá? Então a pálpebra dos olhinhos, como a gente faz? A gente vai pegar a tinta branca e vai passar aqui. Essa é a pálpebra? A pálpebra dos olhinhos, tá? Tá. Depois que você passar a tinta branca, você vai pegar a tinta rosa bebê e só faz um contorno. Tá, só no contorninho? Isso. E a rosa bebê? Isso, a rosa bebê. A gente pega a rosa bebê e olha, só o cantinho do pincel novamente, tá? A gente vem pelo contorno, ó, no canto. E tá pronto, né, Olhinho? É só ali, né? Aí você só vem puxando, ó. Tá. Tá? Pronto, já deu a graça. Tá? Tá. Dá todo o efeito de um olhinho meio puxado. Tá. Aí agora sim, a gente vai daqui... Fazer os cílios. As pessoas às vezes falam assim, como você consegue fazer o traço fino do pincel? Qual o segredo do traço fino? Eu brinco com as minhas alunas que chama dedinho. Você apoiou o dedinho aqui, o pincel fica tranquilamente na posição, pra você trabalhar aqui, ó, com ele de pé e suave, ó. Ah, isso, tá. Ó. Aí não tem erro. Não, é sempre a posição do dedinho, que é ele que vai dar firmeza, pra você controlar, só encostar no teu trabalho, quando você quer fazer traço fino, só a pontinha do pincel, ó. Tá. Aí daqui, a gente brinca também que nos cílios do cachorro, da boneca, um pequeno... Tá, um toquinho, né? Um grande. Um pequeno, um grande. Tá. Sempre, tá? Depois dos cílios... Depois dos cílios, a gente faz o contorno do olho, só que, pra dar um olhar de meio perdido, a gente volta aqui com a nossa ciene natural e um pouquinho de diluente, tá? Ah, tá. A gente pega a pontinha do pincel, adiciona o diluente e vem novamente uma esquinha de tinta só, aqui, ó. Em torno de todo o olho, você vem aqui, ó, só puxando, ó. Hum, só em volta. Só em volta. Ó. Como aqui o olhinho do nosso Francisquinho... Tá ficando pronto. Já vai crescendo, ó. Aí, depois disso... Aí, depois disso, nós já temos aqui o próximo passo. Aqui, infelizmente, a gente não tem tempo, vai... Não tem tempo, tem que ser corrido, então a gente procura antecipar, tá? Tá. Aí, aqui, nós já temos o passo todo dado sombra, luzes. Ele já tá com dois olhinhos prontos, né? Depois que você aplicou a sombra, tá? A gente usa esse pincel chamado broxinha, molha na tinta branca e depois tira bastante limpa, só deixando uma sujeira. E você vem dando pequenos detalhes... Só fazendo... Isso. Porque aqui você vê que dá um movimento na peça. Tá, e deu mesmo, tá. Isso. E aqui, vai uma outra dica pra nossa atenção que eu falei no início. Às vezes, você quer fazer uma bolsa, uma determinada peça e... Ah, mas olha, esse azul não vai dar pra ficar minha bolsa do jeito que eu quero. Eu quero. Eu fui lá, brinquei com duas estampas, mas presta atenção, cuidado no brincar com a estampa, que nem aqui. Eu usei dois tecidos da Náutica, né? Tá, tá. Então, pra ficar igualzinho e brincando com as cores também, combinando bem, tá? Tá bom. Aqui também, já é outro detalhe que eu pus pra todas, olha. Aqui. Só o nosso bordado inglês aplicado com ponto de máquina, tá? Sim, tá fácil. Isso. Então, eu mostrei pra vocês três técnicas. Já com o passa-fita, o bordado inglês e só a reutilização de fita. E ficou lindo. Olha, aqui tá o nosso olhinho, aí eu sombreei todo e tá aqui, passa um bordado. Aqui tá a máquina, Lili, mas ele pode ser feito na mão. Pode ser feito na mão também. Isso. E aqui tá a nossa eco bag. Que ficou linda. Brincade. Ah, eu queria ter tempo pra ficar aqui muito, muito mais com você, pra você dar mais dicas, mas infelizmente a gente não tem. Acabou o nosso tempo. Viu? A gente tem aí bastante tempo pela frente. Tem, muitas vezes você vai voltar. Se Deus quiser. Gente, se você quer os contatos da Sandra, você não pegou aqui, entra no nosso site e vê. Ela é a Sandra Vini Vicas, dá vários cursos também, você pode entrar lá e pegar, né? O telefone da escola dela, do ateliê dela. E, ó, continue acompanhando a gente, porque cada vez mais a gente vai trazer mais novidades. Muito artesanato bom pra você, viu? Ó. Até o próximo programa, viu? Obrigada, do beijinho. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.